Se me pôr um sombrero Se me pôr um sombrero E se aprendo a bailar country Te conquistare Mas foste muito sincero Um sombrero não sei Se me pôr um sombrero Te disfraces Regresa lo que compraste Nunca te volví a querer E se me pôr E se me pôr Esa linda vaquerita Con su linda cinto Grita cinto Bota su sombrero Que sonrisa E se me pôr 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 E se me pôr